Salve, salve rapaziada, vídeo novo no canal Por incrível que pareça A gente tá numa pista de skate no bosque das mansões Ao redor aqui é um condomínio gigante Só com mansão E eu na pista que tem aqui, né? Ah, fazer o que? A gente veio aqui Do nada, eu lembrei que tinha isso aqui É um condomínio fechado Não pode entrar aqui Mas eu tenho um conhecido que mora aqui, então Liberaram a entrada pra gente E a gente veio gravar aqui Só que, mano, a pista, tipo Acho que faz muitos anos Que ninguém vem aqui O caixote Filma a altura desse caixote Olha a altura desse caixote aqui O plug tá lá, ó Preparado já Pra dar um olhinho varando E vamos ver se rende alguma brincadeira Aqui, né, gente Porque isso não dá pra ficar, não Nossa, não vai dar pra correr isso aqui Vamos testar aí a pistinha O próximo estritinho vai ser aqui, cara Um minuto valendo Opa, ele vai funcionar nesse fogo aqui, vou tentar dar a mão mais dessa caixa aí, ó. Ah, moleque! Opa, nem sei o que fazer de sarro, está lindo. A minha mão ficou doendo da vela, de passar a vela. Ah! Ah! Tchau. Tchau. Ficou com medo de dar um rock ali. Nossa, tem uma casa muito grande ali. Ficou com medo de dar um rock ali. Esse corre mal aqui, hein? Ih! sem vela total, mas eu vou tentar aplica um pouquinho tá chato bem finfinho aí o quadro aqui tá sem vela vai ser muito alto mano agora vai aqui vc 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 Ah, meu espéu Chega Passa Olha aqui, bicho Não, essa daí já tá muito top Nessa casa aí Nossa, olha essa brancona Aqui na frente Nossa, essa branca aí, meu Deus Era aquela ali que tava pra ver da pista Isso é louco Não, essa casa é enorme Vai decorar as pessoas Meu Deus Ou não, tipo Ou o cara nem sabe Tipo, o maluco é muito boss Nossa senhora Vamos subir aqui Tá legal pra esse lado aqui Tá doida Tem até um telescópio ali Agora, tu diz Nossa, que lindo Não, tem que vir um pouco sozinho Nossa, olha isso daí Parece um telescópio ali Acho que essa daí é mais um apelinho Nossa, olha o sininho A gente tá no meio Nossa, que lindo Nossa, que tal Olha que piscininha ali na frente, olha Isso é louco Isso é louco